Oi, eu sou a Gabs e hoje eu estou com uma convidada super especial aqui, a Gi, gente, se apresenta pra eles, tá bom? Oi, eu sou a Gi do canal Chiles, tudo bom? É a maior amorzinha do mundo e ela está aqui concentrada porque hoje a gente vai fazer um jogo, mas primeiro eu vou falar pra vocês que a gente está no meio de um café, então pode ser que tenha alguns barulhos externos, algumas conversas, mas não pode focar aqui mais. E a gente vai dançar às vezes porque está tocando uns K-pop aqui no fundo, então vocês ignoram, tá? É, nos anos a gente só começa a cantar uma música aleatória. Mas tudo bem, e faz parte, né? Eu gravei o vídeo no canal da Gi também, então eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos cartãozinhos aqui em cima pra vocês assistirem. A gente vai dar pra postar de novo. Isso, né? Vamos tentar. Vamos tentar. Vamos tentar. Eu vou deixar todas as informações do canal dela, todas as noticiais aqui embaixo pra vocês seguirem. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do vídeo também se vocês ainda não forem inscritos e ativa o sininho, que é sempre importante. Eu tenho no sininho e ativa o sininho. Ah, eu também tenho no sininho. Eu aprendo assim, Gabi, você vai fazer alguma coisa. Olha, Gabi. A gente vai fazer uma brincadeira que a gente vai escrever um nome de algum idol e a pessoa tem que adivinhar quem ela é. Ou seja, vamos falar um aleatório aqui, não sei. Ah, tipo, se você colocar o nome dela, tipo, Lisa do Blackpink, perdão. Lisa do Blackpink. Sim, quando eu fiz, eu trouxe duas perguntas. Eu tenho direito a duas perguntas, aí passa pra mim. Ou uma pergunta e você pede uma dica, literalmente. A pessoa também deve ter que perguntar. A gente tem que adivinhar quem é sem saber quem é. Ou seja, só com perguntas. Então, como vai falar, vocês não estão entendendo absolutamente nada agora. Mas eu juro que vocês vão entender. Vamos entender. Não é complicado. Eu juro que vocês vão entender. Mas é isso. Vamos pro jogo? Vamos ver quem vai ganhar. E é a primeira. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos, câmera. Faz o seu trabalho de foco. Meninas. Tá focando, meninas? Aí, tá focando, focou. E esse é... Aquele jeito, né? Vamos fazer a pergunta de sim ou não? Sim ou não? Beleza. Beleza. Mas, meu Deus, é mais difícil ainda. Quem eu sou? Quem eu sou sim ou não? Quem eu sou sim ou não? Mas você vai colocar na minha testa, então eu não vou poder olhar pra câmera. Tudo bem que eu sou miúpe. Não, eu coloquei o contrário. Não, eu sou miúpe. Eu não consigo enxergar a tela de qualquer jeito. Então, tá tudo bem. E se a gente escolher a mesma pessoa, sem querer? Eu já fiz isso no vídeo meu. É sério? Vou começar com o fácil. Eu vou mostrar agora pra câmera, meninas. Você consegue focar o negócio? Não vai focar, meninas. Mas essa pessoa aqui, eu vou colocar um texto bem bonito em cima, tá bom? Menina. Você é miúpe também? Então, que bom. Porque a gente não vai conseguir. Tá de lente, mas ela não ajuda em nada. Não enxerga. Aí, fecha o olho. Eu sou um homem? É. Sim. É. É assim. Eu falo muito sobre esse grupo? Vai ser duas perguntas. Eu sou duas perguntas. Eu falo muito de muito grupo. Por que eu perguntei isso? Eu sou um homem. É. Eu falo muito desse grupo. E eu nunca vi você falando. Eu já vi você falando, mas você não fala muito. Muito. É um grupo que eu gosto, mas é uma coisa que eu fico tipo, ah, vou falar toda hora. Exato. Esse grupo já veio pro Brasil? Já. Eu já me fude toda. É uma banda? É. Eu falo duas perguntas. Ai, você agora. Qual o meu grupo já veio do Brasil? Não. Oh, Jesus. Aí foi muito sacanagem. Tem planos desse grupo já veio pro Brasil? Não, mas as pessoas têm muita vontade de ver isso aqui. Minha vez. Minha vez. Me dá uma dica. Olha, eu tenho uma pergunta. É meu bias? É. É o sign. Eu quis conversar com coisa, óbvio. Eu pensei, ela não vai pensar no óbvio. É o sign. Ah, ele mesmo. Pode já estar com ponto. Vai, você. Você tem uma dica e uma pergunta. Desculpa, eu pensei que era fácil, mas é meio difícil, meu. É complicado. Posso te dar uma dica? Pode dar uma dica. Eles são um grupo bem grande. E ele é um dos membros mais famosos do grupo. Beckham. Não. Nossa, é um shoot muito, tipo, pá no ar. É um grupo menos famoso. Quer fazer outra pergunta? Peraí, deixa eu pensar no seu posto. Não, não consegui focar, menina. A gente escreve. A gente escreve na tela. Vocês podem adivinhar junto comigo? Isso é, né? Finalmente, não tô colocada. Vocês vão conseguir enxergar aqui. Mas eu tenho que desistir, pra você saber quem é. Tá. Uma pergunta. Qual que é o ponto forte? Ah, assim, não, né? O ponto forte é boco? Do cara? Do cara? Do cara é boco? Não. Não, então. Não. Eu sou um homem. Você é um homem. Um homem não cai? Já vem do Brasil? Eu gostei do Fantástico. Não. É meio difícil mesmo. Não, é meio difícil. Agora eles não querem o Brasil. É, mas quantos membros tem? Eu não posso falar assim. Não pode falar assim, ou não. Tem sete membros? Não. Não. Eu acho que tem mais. Eu não perguntei. Eles já vieram do Brasil? Já perguntou isso, mas não. Não tem nada. Ai, Jesus. Vai, só vê isso. Não, pode contar de novo. Você já fez a pergunta. Eu fiz a pergunta, gente. Eu sou muito ruim nisso. É um membro do Block B? Não. Nossa. Eu tava agora na frente. Eu tô me sentindo mal agora. Porque eu achei que era fácil, mas não era fácil. Eu ainda sou ruim nisso mesmo. Não, agora eu tô me sentindo mal. Vai. Eu sou de um grupo bem grande, de integrantes, assim, muitos, muitos membros. Eu considero um grupo grande. Você considera um grupo grande? Ah, porque eu não sei, tipo, se tem a sete pra mim é o normal. É. Passou de sete pra grande. A sete é a mais grande. É. Eu sou de uma das empresas da Big Three. É. É difícil. Não consigo falar assim. Eu quero uma dica. Você quer uma dica? É, uma dica. Ele já participou de um reality show antes do debut dele e falam muito disso até hoje e zoam muito ele por causa disso. Headlines, headlines. É banda? Não. Não é o que eu vou te bater? Você não é vocal? Ah, mas é, faria sentido. É, mas faria sentido. Ai, meu Deus. É difícil isso. É difícil. Mano, ele participou do reality show. Ele não é vocal. Não é vocal. Mano. Fala muito do reality show dele. Eles são um dos maiores grupos atualmente na Coreia. Junto com o Alex e com o BTS. Agora eu dei uma dica muito forte. É o do Serpentinho? É. Ah! Eu não tava pensando no Serpentinho. Eu tava pensando no pequeno. Tipo, não é como... Eles são os grupos mais cotados pra vir pra cá. Ai! Omingyu. Não! Quem pensa em poder reality? Será que não sabe? Eu não sei. Zoam muito ele por causa disso. Ele não é vocal. É um rapper. É só um... Um rapper. Coxa? É, você já falou omingyu ou não é omingyu? É a sua vez. É a sua vez. A minha vez? Eu já esqueci todas as dicas que eu já tinha. Olha, ele é homem. Ele é um do Big Tree. Ele nunca veio pra cá. E é um grupo grande. Eu sou do Exxon? É. Eu sou bom nesse jogo? Não, eu tenho aquela causa. Eu descobri. Eu descobri um talento novo. Eu sou vocal? É. Ah, é mais difícil. Tem muito vocal no Exxon. Ah, eu sou do Rap, mas eu lembro em dois. Tem três. O Kai. Ah, eu não gostaria de ter um rapper. Eu também não, mas... Eu gostaria de ter mais vocal, né? É o amor. Não! O mais famoso. Ah, o Scalps. Não! Pra mim, o Scalps é o mais famoso. Não é o mais famoso. Por que não? Por que o Rap é o mais famoso do Seventeen? Pra mim, você sempre foi o Scalps. Não é ele? Scalps, não. Scalps, não. Gente, a nossa mente fica assim. É muito difícil pensar em alguma coisa. São quatro. Eu já falei os três. Você falou os três, vou falar o último. Que é o mais famoso. Mais uma vez. Vou ficar pensando sobre isso. E querendo te ajudar. Eu sou vocal, né? Isso. Eu sou o Kyunsu? O Dio? Não. Agora tem os dois, mas... Não, pode ser. Eu sou a vocal, tipo, principal? É. Tá, então eu tenho duas opções. Agora você tem duas opções. Poxa, eu devia ter colocado alguém junto com um grupo menos integrante. Que me sentiu mal. O nome dele começa com B. Ai, meu Deus, o B. Mano, peraí. Peraí. Eu não tô comendo. Eu tô de boa. Por isso que eu coloquei. Eu não ia ver. O cara que eu olho todos aqui. Tudo bem que a gente tem 50 mil integrantes. Não sabe quem. Gente, eu tô me sentindo muito doosa agora. Mas, gente, não tinha ela na internet. Deve ter calor. Foi dar um nervoso esse jogo. Deu muito calor. Deu nervoso esse jogo. Eu não acredito. Eu não acredito. O cara me olhando na minha frente. Por isso que eu coloquei o. Porque eu dei olhando pro seu celular ali pro lado. Gente, eu fui muito lerda. Eu fui muito lerda. Desculpa, amiga. Eu vou colocar um mais fácil. Não achei que eu sou poser. Não, ela não é. Gente, eu vou gastar muito do seu ventinho. Eu vou colocar o próximo nome. Que vai estar aqui na tela pra você. Não, esse vocês podem adivinhar também. Vocês já estão adivinhando o meu. Agora eu vou adivinhar o dela. Eu sou o Becão. Eu acordei. Eu tenho que colocar alguém mais difícil. Eu tenho que pensar alguém muito complexo. Eu acho que agora ela vai ficar me negativa. Não, eu sou bozinha ainda. Você trouxe. Agora você, você começa. Eu sou um homem. Eu não vou colocar aqui. Eu posso adivinhar tudo. Gente, eu só não tá fazendo muito girl group. Porque a gente não conhece muito girl group. Eu sou um tubo de girl group. Eu conheço muito pouco. Então a gente vai focar mais nos machos mesmo. Nos machos. É, macho addition. Macho addition. Eu sou um grupo do Big Tree. É. Você é super grupo. Ok. Eu fiz uma mais fácil pra você. Ah, é? Você não adivinha? Eu sou vocal? Não. Tá. O meu grupo tem mais de sete integrantes? Não. Então eu tenho sete homens. Isso. Super. Eu sou de um grupo de sete integrantes? Sim. Eu tenho uma pensada assim. Tá, porque eu sou mentira? Não, eu tô com essa mentira. Eu? Eu sou rapper? Sim. Ah, eu tenho que ser melhor os vocals. Mas o que? Tá, eu sou. Você não gosta mais de vocal? Eu gosto mais de vocal. Ah, droga. Mas o meu UTT é o MEP. Que é o Sugar. É o Sugar. É o Sugar. É o Sugar. É porque eu tô colocando meio que os famosos do grupo, assim. Normalmente. Mas eu também. Eu sou famosa. Muito obrigada pela gente. Eu sou famosa. Eu já vim pro Brasil? Não. É fácil ficar com o Otá. É. Eu já vim pro Brasil? Não. Oh. Eu tava pensando no idiota. Tá. É... Sam. Pera aí. É difícil o jogo. Eu acho que você não percebe. É. Ai, meu Deus. Ok. Ai, meu Deus. Eu acho que você não vai acertar muito fácil. Tá bom. Eu já chutar. Eu vou chutar. Tá. Eu sou o Jackson. Ai, ele doia, né? Ela doia. Se ela acertar o último dela, antes de eu acertar o meu, ela ganha. Já passou o terceiro. Tá. Eu tô muito chato. Isso mesmo. Tá não, mano. Tá não. Nossa, eu não descepcionei muito, né? Perdão. Eu vou ser um pouquinho, mas... Mais complexo. Eu sou da YG? Não. Eu sou do GOT7? É. Ela vai adivinhar. Eu sou do BigTree? Sim. E o grupo tem sete membros? Não. Não? Não. Não. Eu queria perguntar se tem mais ou menos. É. Sou do GOT7. Sou rapper. Eu sou o Mark? Não. Eu sou o Embran? Não. 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 Já foi. Não é a minha vez. Droga. Eu já vim em Brasil? Já. Já? Já. Eu sou de um buco misto? Não. Ah! Você tá do BigTree? Ah, é? Olha que boa! Eu também fiz o mesmo buco card! A mesma coisa! Que boa! Que tarde! Isso que é o único buco misto que a gente tem, né? Você vem porque a gente tá fazendo essa pergunta. Que ótimo! Eu sou o Jackson. É! A gente fez o mesmo buco misto! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha, tá conectada mesmo esse dia aqui, né? Que engraçada! Quando eu subi o vídeo vinha, quando o Jackson eu pensei... Ai... Se você escolher a mesma pessoa, não tem gerência! Eu já fiz um vídeo vinha. É sério? Você fez muito bem de esconder, porque eu nem desconfiei. Nossa, eu fiquei muita gente por mim, mas eu sei que ela tá com medo do que você. Eu não desconfiei, eu não desconfiei de verdade. Agora, ela já ganhou! Uhuuu! Ela é muito mais esperta, mas agora tem que ver até onde eu vou, né? Agora eu descubro isso. Eu quero uma dica. Você viu que eu dei uma... Eu dei uma demorada pra responder quando eles já vieram pro Brasil. Quando você perguntou que eles já vieram pro Brasil. Essa é a minha dica pra mim. Porque eles iam vir e não vieram? Não. Tá bom! Eu dei uma demorada. E tá aqui. Puta, que velho eu dei sim. É. É meu bias. Não sei quem é seu bias. Eu falei dele hoje. Eu falei dele hoje. Eu falei do negócio do Twitter que eu vi no... Estão tocando nele e eu fiquei tipo... Para de tocar nele! Ai... Não, eu fiquei. Não, eu fiquei. Não, eu fiquei. Você viu que você falou... Eles já vieram pro Brasil e eu... Ah! Que negrigamente vocês estão aqui. No caso, na teoria. Mas ela ganhou. Eu ganhei. Uhuuu. Eu pensei que eu não ia simbora nesse jogo. Porque é muito difícil. Eu sou muito trouxa nesse jogo. Porque a gente fica respondendo perguntas uma da outra e olhando pra testa e você esquece. E a gente esquece a pergunta que a gente fez. A gente sempre perguntava se era misto. A gente já sabia que era do Big Tree. Por que a gente perguntou se é misto? Não tem um grupo misto ativo. Não tem um grupo misto ativo. Não tem um grupo misto. É um grupo famoso. Mas eu quis colocar a Day6 porque ela não tá falando de Day6 o dia inteiro comigo. Porque daqui a pouco ela vai pro show e eu não vou. E ela tá me gritando falar porque eu tô muito triste. Então é muito obrigada. Nossa. Mas tudo bem. Vai aproveitar muito por mim. Eu quis ser lixo. Não, você não erra. Não vai ser bom. Você vai estar lá no mesmo lugar. Eles estão aqui entre nós. Então... Nossa gente, eu não acredito que eu vou ver. Eu tô muito em choque ainda. Ai, às vezes me conta. Manda os vídeos. Ai, vai sair vlog? Eu já tô fazendo propaganda no canal dela. Então, pode fazer. Mas você vai interromper. Vem aqui. Se inscreve no canal pra já ativar o sininho. Pra já ficar de olho pra ver quando sair esse fone. Bela que vai sair. A gente tá esperando alguns vídeos da Madonna sair, não é mesmo? Né? Desculpa, gente. Ai, gente. Mas vocês curtiram esse tipo de vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vocês querem que eu faça mais vídeos com a Ju? Pode por aqui também. Queiram sim. Que balanças? Bota sim. Bota sim. Bota sim. Bota sim. Comendem sim. Não esquece de se inscrever no canal. E no canal da Ju também. A Ju é muito legal, gente. Sério. Vai se inscrever. Ela merece muito amor. Na vida. Vai tanto ter que conhecer, meu Deus. Ai, muito isso. Deixa o seu like. Compartilha com aquele amigo. A gente passando vergonha. Ô, foi difícil, né? Foi. Foi difícil, né? Acho que deu zero. Certo. Tá tudo certo. Zero bala. Zero bala. Zero bala. Mas é isso, gente. Até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.